Esse não é um projeto do Governo Federal, muito menos do Governo do Estado. É um projeto único no Brasil. Quero até ressaltar que o senhor finalizou o ano de 2019 anunciando já... Então, Julio Mariana, o nosso objetivo inicial, veja só, a Vila Paraíso e a Vila Eulau Eugênio Coutinho, foram dadas casas, mas não foi dada casa nenhuma. Não foi dada nenhuma. Todas as casas são pagas, só as casas são pagas. A prefeitura fará diferente. Ela dará a casa escriturada e não cobrará nada por isso. Não pagará taxa nenhuma. Hoje, para regularizar uma casa, é mais de R$ 2.000, né? Muito mais. E vai dar a regularização e construir, para se enaltecer alguns pontos. Primeiro, vai ser vários momentos desse projeto. O primeiro momento, a gente vai beneficiar as pessoas que já têm uma moradia mais insalubre, uma casinha de palha, uma casinha de taipa... Uma casinha que está quase caindo, né? Exato. Porque assim, todos merecem... Não é necessitado. Mas nós precisamos ser justos. Sempre tem alguém que precisa mais. Isso é verdade. Pessoa que não tem renda, que não tem que comprar um tijolo. Imagina o milheiro e construir uma casa. Por que eu estou dizendo isso, Renato? Porque imagina você, Renato, tem uma família com cinco filhos. Você, sua esposa, cinco filhos. Aí você vai lá e não tem casa. Aí você faz a sua extinção, da sua esposa, dos seus cinco filhos. Só aí são sete. E aí não tem terreno, não tem nada. Como é que a prefeitura vai construir sete casas? Se for assim, a prefeitura vai ter que construir dez milhões de casas. E por isso que vai ter uma triagem, uma equipe para verificar. Primeiro ponto. E as condições da família para receber o benefício? Você não pode ter participado de um programa social de casa. Esse é o primeiro ponto. Porque se você participou, você já tem. Exato. Então, assim, segundo ponto. Você não pode ter renda que dê para construir uma casa. Porque se tem, o seu caminho não é a prefeitura. O seu caminho é particular. Terceiro ponto. Tem casas que são insalubres. Vou dar exemplo aqui. A Vila Conquista. Aqui, em todos os bairros de Periféria de Caxias. Tem aqui no João Viana, tem aqui na Luísa Queiroz, tem aqui na Fazendinha, tem aqui no Tamarineda, tem aqui nos Calderões. Esses serão os principais novos contemplados. É uma casinha de palha. Eu entrei em uma casa, Renato, em que as pessoas estão morando. Quando eu entrei lá, a gente estava vendo o sol, o céu, a lua. Porque não tem nem costume de trocar a palha. Aí eu falei assim, isso é porque não bota palha. Aí ela foi e disse, eu quero dinheiro primeiro para me comer. Não tem nem para comer. Eu não tenho nem para comer. Imagina para trocar essa palha. Então, senhor, essas pessoas serão as primeiras a ser beneficiadas, Renato. É justo, é justo. Então, senhor, eu autorizei, a prefeitura autorizou que inicialmente nós vamos estar contemplando todos os meses casas. Dez, quinze casas todos os meses. Dez, quinze casas. Então, prefeito, você só vai construir? Não, o que eu posso dizer? Que enquanto eu for gestor público, que enquanto eu for prefeito, eu não vou construir. Eu só, eu passou um negócio aí de se perceber. Quer dizer, então, não vão ser só uma ou duas casas por mês, não. Não, o que não vai ser? Ah, é mesmo? Dez, onze, doze, quatorze, quinze casas. O quanto é possível, eu não estou construindo. Para valer mesmo, o negócio é... Já tem orçamento próprio. Já tem orçamento, já foi citado. Que maravilha. Se eu puder, se eu for prefeito um mês, eu construo dez, quinze casas. Se eu for prefeito um ano, eu vou construir duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentas casas. Mas se eu for prefeito por mais quatro meses, Renato. Mas se eu for prefeito aí, prefeito, olha... O que eu quero dizer para você? Você vai entrar para a história. Isso aí vai tirar o déficit habitacional de muito na cidade de Caxiasa. Não perca a esperança, tá? Isso não é um projeto, não é um projeto... Não é pontual isso aí. Não é pontual. É lei no município. É lei municipal. É um projeto contínuo, que vai continuar constantemente. Então, não se preocupe. É evidente. Se você não tiver nas dez, quinze primeiras casas, que você não foi contemplado, não desespere, porque as casas continuarão sendo construídas. Feito o cadastro, tá... Porque às vezes, a gente diz assim, ó... A minha situação é a pior. Eu posso dizer isso. Mas se a gente for justo, se a gente tiver Deus acima de tudo, a nossa pode ser a pior ou pode ter alguém pior na situação com a gente. Que a gente entenda que nunca isso aconteceu em Caxias, que é a primeira vez que isso vai acontecer, que está acontecendo. E, prefeito, vamos só ressaltar um detalhe aqui. Vocês vão levar à risca mesmo essa questão do... As prioridades são as pessoas mais necessitadas. Cadastro está aberto para todo mundo. Aí o Renato, está aqui, o Julimar que está aqui fez a inscrição dele. Aí eu vou aceitar a inscrição dele. Mas depois na visita... Não, Julimar. Você trabalha, você ganha bem, você... Tem uma renda X. Tem uma renda X. Então, senhor, a prioridade não é a sua. Olha só, não é que o Julimar não mereça. Todos os Caxias se merecem. O que nós temos que fazer é a escala de prioridade. Eu digo o seguinte... Quem precisa mais... Seu filho... Você tem cinco filhos, como eu disse, Renato. Um, que é um presente, que é um sonho de ser o celular. Você sai com o dinheiro para comprar o celular. De repente, antes de chegar na loja, você sabe que o outro filho adoeceu. E precisa comprar o remédio e o dinheiro é o mesmo. Qual é a prioridade? Qual é a prioridade? Comprar o remédio. O celular fica para depois. Não que você não vá dar. Você vai dar, mas depois. Então, senhor. Gente, nós vamos construir 10, 15 casas todo mês e entregar. Então, senhor. Se a sua não for a 10 primeiras, aguardo. Porque a sua pode ser a 10 segunda, 10 terceira, 10 quarta, 10 quinta. Enquanto eu for prefeito, essas casas não irão parar de construir. Nós iremos construir. Como é um processo que nunca aconteceu, todos precisam. É algo inovador na cidade. A prefeitura. É assim, prefeito. Com esses critérios, pode ser duas casas no João Vieta, duas no... Ah, vocês não vão trabalhar um bairro por vez. São vários bairros ao mesmo tempo. A família. É a família. Então, senhor. Nessa história, a gente vai estar fazendo, construindo. A gente vai mostrar, para não dizer depois. Ah, que se é a conversa. A gente vai estar mostrando a casa antes. Antes. A casa depois. E a família recebendo. Importante. Quer dizer, aí a pessoa pergunta, prefeito, onde vai meu IPTU? Está aí. E a gente vai entrar para a Bolsa Família, que já aconteceu, que já receberam as famílias credenciadas, que não tem Bolsa Família Federal. Já receberam. Em dezembro. A Bolsa Família Municipal. Ah, já começou? Já recebeu. Já receberam. Já recebeu. Já recebeu. Já recebeu. Já recebeu. Já recebeu. A complementação. O mais renda mulher, já recebeu. Sim. O mais renda mulher, já recebeu. Já recebeu. E a Bolsa Família, as famílias que não têm Bolsa Família Federal ou não têm os filhos beneficiados, complementam com a Bolsa Família Municipal. É isso. Então, eu sou para exito. Mas, voltando, minha casa é 10. Então, assim, a gente tem todo esse cadastro aí. Tem que estar no cadastro único do município. Tem que ter uma renda familiar que não tem condição de construir sua casa. Tem que ter... Ah, prefeito, eu não tenho terreno. Tu vai dar terreno? Nessa primeira fase? Não. Quem não tem terreno? Não. A primeira fase? Ah, prefeito, eu não tenho nem condição de comprar o Tariano. Sim. Mas você mora em algum lugar. Não mora? Isso. Se você mora... Ah, eu moro com minha mãe. Então, você tem uma casa. Isso. Você tem uma casa. Então, assim, se a casa da sua mãe for casa de palha, traga que a prefeitura construa. Exato. Mas se eu for, você pode não ter. Mas se seus pais têm, a sua família já tem. Ora, se eu não tenho e minha família não tem de forma nenhuma, só tem uma casinha de palha, aí nós vamos construir uma moradia digna. Por uma moradia digna. Quer dizer, a minha casa é 10. E aí nós vamos estar, justamente, trabalhando isso, Julimar. Então, um dos pré-requisitos é levar um comprovante de residência. Porque quem tem uma casinha de palha, tem água ou tem energia, aí leva um comprovante de residência. Para que a secretaria... A pessoa tem que ser dona da parte do terreno onde ela está, nesse primeiro momento. Não precisa ter escritura, mas precisa ser dona lá. Se você tem a casa lá, se você já mora lá, como isso há dois anos, se você tem a casa lá, você já garantiu que aquele espaço é seco. E a prefeitura vai escriturar. Pronto. Vai trabalhar a escritura. E 100% aí. Gratuito, né? A pessoa não paga nada. Nada, não paga nada. Então, senhor, a pessoa presta baixa renda, tem uma casinha de palha, leva uma conta de água ou de luz, porque comprova que tem o endereço. Exato. Nesse mês de janeiro, é as inscrições. Inclusive, prefeito, o secretário de assistência social, ele chegou a dizer o seguinte, que a pessoa não precisa deixar o documento lá. Ele só vai lá, faz a inscrição, mostra que o documento é dela mesmo e tal. E depois recolhe. Aí a secretaria vai visitar. Depois da visita, a documentação. Exato. Aí se eu estou sendo feita hoje, amanhã já vai visitar. Aí de amanhã, depois de amanhã vai visitar. Aí assim, está visitando todas as casas, aí ela vai anotar tudo em parceria com a justiça, para que nada seja de forma ilegal e não seja assim, ah, fulano de tal que nem merecia ganhar uma casa. Vai ter a casa de paz, nós vamos mostrar o antes e mostrar o depois. Nós vamos comprovar que estão recebendo e que a pessoa merecia. Vamos mostrar a família, como vive a família, vamos mostrar todo esse... Interessante isso aí. Para que não seja... É o custo médio de uma casa dessa, presidente? Digo já, é em torno de quase 30 mil reais. Quase 30 mil reais. Bom valor. Então, senhor, 10 casos são 300 mil reais. É verdade. Aí nós vamos estar mostrando, porque a oposição vai dizer, sabe o que agora? A oposição vai mandar. Quem não precisa fazer o cadastro. É verdade. Para depois dizer, senhor, eu me cadastrei e nunca ganhei. Aí nós vamos mostrar o cadastro dessa pessoa, aonde ela mora. Onde ela mora, é verdade. Porque ela tem que mostrar onde mora. No seu comprovante, você tem que mostrar onde mora. Aí nós vamos visitar. Se lá onde você mora for uma casa insalubre, é uma casa que está recaindo, uma casa de paz, você vai ganhar. Ah, mas a casa que eu moro, prefeito, é a casa dos meus pais. Sim, mas você tem uma casa onde você mora. Exatamente. Você já tem uma casa. Então, senhor, nós vamos, principalmente, para quem não tem nada, nem onde tem a casa dos pais. Verdade. Quer dizer, é a família como um todo, senhor, senhor, a nossa intenção é beneficiar a família, a cidade como um todo. Então, senhor, nós estamos começando o processo. É incrível como cria uma expectativa muito grande de outras pessoas que precisam, mas que também quer casa. Foi dada a audição de serviço em 2019. A audição de 2019. O projeto começou em 2019. Deixa bem claro que não vai começar agora. Já começou. Já começou. A audição de 2019. Como foi em final de ano, todo mundo estava trabalhando em Natal, não foi tanto. Agora, o senhor, está todo mundo indo para lá. Então, vale-se ressaltar que a pessoa precisa estar com os pré-requisitos definidos. Se tiver com os pré-requisitos, pode ir. Se não, não adianta, Renato. O nosso objetivo é o respeito, é a valorização, tem regra, é ser beneficiado aqueles que mais precisam, as pessoas mais pobres. Por exemplo, eu vi no Eugênio Coutinho, aqui na Vila Paraíba, tem casas de mais de três anos, fechadas. Sabe o que que é? Ganharam e não precisam. Não precisam. Tanto que não foram morar. É verdade. Tanto que não foram morar. Para menino dar uma casa, para quem não precisa, ah, deu porque foi vereador que pediu. Ah, deu porque foi amigo do prefeito. Não. Vamos mostrar a casa que mora, mas depois a casa que vai ganhar. E aí, não vai dizer, não vou dizer que foi feito de forma errada. Está aqui, a casa, essa casinha de palha. Vamos mostrar como é que está o estado da casa de Itaipa. Agora vai ganhar uma de alvenaria. Quer dizer, todo mundo está mostrando, não adianta querer descredenciar o programa, porque o programa é sério e verdadeiro. E você fortalece a autoestima da pessoa. Se tiver mil inscritos, nós daremos as mil casas. Se tiver duas mil, duas mil casas. Três mil, as três mil casas. Claro que isso, mês a mês, todo mês, serão beneficiados entre 10 e 15 famílias. E não dá para fazer apenas em um ano, né? Não dá. Não é nada. Pessoal, prefeito, Caxia tem 200 anos, não foi feito nenhuma. Nenhuma. Dessa forma, não. Com recursos próprios, dados de forma gratuita e estruturada. Agora começamos. Esse é o dinheiro dos impostos, a população paga. A lei foi elaborada, nosso governo, aprovada pela Câmara Municipal de Vereadores Atuais. No ano passado, né? No ano passado, em agosto. Eu agradeço toda a Câmara Municipal que votou no nosso pedido. Um projeto que vai beneficiar. E por unanimidade. Todos os moradores de Caxias, então isso é importante e todos os moradores serão beneficiados.